Música Todas as terças-feiras a entrada é gratuita aqui nesse museu Me falaram e no site está escrito que você não pode trazer mochila Então eu vim com uma mala bem pequenininha que lá fora eu vou mostrar Acho que eu mostrei no metro, só que ela também não é aceita E nem o tripé, ou seja, eu estou com a câmera aqui sem o tripé O telemóvel está na minha mão Então o tripé e a minha mala eu precisei colocar num locker Mas não custa caro, custa cerca de 20 coroge na Marquesa Você tem como pagar pelo cartão, tem como pagar por moeda Que é pelo cartão, dinheiro E tem como pagar pelo telemóvel Aqui eles fazem muita transferência através do aplicativo no celular Se você pagar com moeda, que foi o que eu fiz Você coloca 20 coroge na Marquesa Mas quando você for abrir o cadeado lá do locker A moeda cai e você pode pegar a moeda novamente Caso você pague por transferência bancária, via telemóvel Ou por cartão de crédito, esse dinheiro não volta para você Esse lugar é maravilhoso A exposição que eu estou aqui agora é uma exposição do Egito E é maravilhoso, é muito bonito Então estou filmando com o meu telemóvel E estou filmando com a câmera Ambas sem o tripé Também não pude usar o meu microfone Espero que vocês gostem Deixem um gostei, isso é muito importante Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito Para já é nessa que eu vou Música 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 As exibições grega, romana e egípcia Ficam aqui permanentes Às vezes eles mudam os objetos As estátuas de local Porém é uma coisa permanente desse museu Pelo menos foi o que a staff me falou Todas as terças-feiras Até às 5 horas da tarde Se não me engano Vou colocar o horário aqui embaixo Para ficar mais correto Mas todas as terças-feiras A entrada é gratuita Então espero estar ajudando vocês E é isso Para já é nessa que eu vou